E aí Estamos no estádio olímpico de Roma, você diria que é o coliseu do futebol, Caio? Tiagão, eu acho que poucos estádios no mundo tem tanta história como esse. Ainda bem que hoje em dia as lutas são só na bola, né? Caio Ribeiro, pelo que a gente viu nos primeiros jogos, o futebol desse time aí está bem abaixo do que a gente esperava, hein? É, a primeira vitória precisa vir logo, Tiago. Jogar na zona de rebaixamento sempre significa mais pressão. Jogar na zona de rebaixamento sempre significa mais pressão. Jogar na zona de rebaixamento sempre significa mais pressão. Ele mexe na bola e está valendo. Vai conduzindo a bola para o ataque. Pega na zaga. Pereira. Quem for mais forte vai levar. Rua. Knight. A área é o território dele. Sobrou é caixa. Rua. Jones. Tomou a bola sem falta. Jones. Para quem que ele passou essa bola, hein? O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. O goleiro apareceu bem para pegar. O goleiro apareceu bem para pegar. Knight. O lateral ali na frente. Pode jogar na área. Foi cruzar e carimbou o adversário. A arrancada é boa e é perigosa. A arrancada é boa e é perigosa. Silva. Aparece o zagueiro. Aparece o zagueiro. Cobrança de lateral, mas é quase o escanteio dali. O goleiro apareceu bem para pegar. Pereira. Valeu o esforço para fazer o corte. Jones. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Lance perigoso. Olha a chance. E está na rede. Gol. Um gol de quem sabe se posicionar, Kai. É uma das maiores características dele. Gileiro. Silva. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Faltou capricho no passe lateral para o adversário. Vai ser apenas tiro de meta. Tite. Está na hora de soltar essa bola no meio. Último toque da defesa é esse que tem. O goleiro sabe que ele sempre arrisca de longe. Ficou esperto ali, Kai. E fez uma grande defesa. Porque a bola foi difícil, viu? Knight. Desarga e feito. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Cadê todo mundo? Os companheiros precisam dar opção. Ele viu o companheiro se deslocando. Tem do passe. A defesa cortou. Apresenta-se para o adversário. A marcação chegou. Ah, não. Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. É o final da primeira etapa. 1 a 0 no placar. Bola em jogo para os 45 minutos finais. Eles fazem a bola correr. James. O pôr de volta. O pôr de volta. Gileiro. Cruzou no capricho. Não tinha espaço. Chute bloqueado. Teve desvio na bola antes de sair. É escanteio. Bandeirinha não teve dúvida nenhuma. Ele tem fama de artilheiro. Não é por acaso. Cruzamento na área. Fechou o ângulo do cruzamento. Ganhou na bola. Seria a pênalti, hein? O Bandeirinha está dando escanteio. Bateu de cabeça. E o Knight defendeu o goleiro. Escanteio. Que pressão. Outro escanteio, hein? E o Knight defendeu o goleiro. O Rui. Bateu com defesa sensacional do goleiro. Isso! Sai a bola, é escanteio. Ganhou de medida. Bom cruzamento. Arriscou pro gol. É escanteio. Pode levar perigo. Vai levando a bola. Vai pro gol. Sobrou. Agora acolhe o goleio. Era uma boa chance de ampliar o placar, Caio. É importante manter a bola no ataque, Thiagão. O time tá jogando certinho. A marcação chegou. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Vai pro gol. A bola carimbou o zagueiro. É escanteio. Arrancada é gol. Arriscou pro gol. O bandeirinha deu debote. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. O bandeirinha tá dando escanteio. Vai no gol. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Mas se cortado na hora exata. Já tava perto do gol. Teve desvio. Arbitragem viu ali, ó. James. Ru. Vai conduzindo a bola pro ataque. Que chance. Aí a defesa afastou o perigo. Partida tá completamente aberta. Já estamos nos minutos finais. O juizão pegou a falta ali. E agora a torcida vem junto com o time pro ataque. E tem que ser assim mesmo, Thiago. O momento é de empurrar o time. Knight. Pereira. Ah, não. Não era hora de enragar o passe. A jogada era boa. Passe precipitado por ali. Bateu direto. Bateu direto. Não tinha espaço chute bloqueado. Tá cansado demais. Não sei se vale a pena continuar em campo. Mandou pra área. Ninguém desistiu. Eles vão pra cima. Eles vão em busca do empate. Negativa no gol. Tudo igual no placar agora. E tá aí, Caio Ribeiro. Temos emoção até o final. Que jogaço, Thiago. E ainda não acabou não, viu? Esse empate saiu quando ninguém mais acreditava. Que grande jogo de futebol que a gente tá vendo. Tá dando toda a pinta de um problema muscular mais sério. James. Chegou firme a defesa. Jones. Caio Ribeiro. Ah, riscou pro gol. Alô, Caio Ribeiro. Caio Ribeiro. E acabou. O empate não saiu do placar. Tudo igual no placar, Caio. Thiagão, a expectativa era essa mesmo. Uma partida muito equilibrada. Caio Ribeiro. Nos despedimos por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu, galera. Tchau. 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 Gute Nacht, Gute Nacht, 1, 2, 3, 4, Crater